Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e tema de hoje, autoestima. Sabe quando você está assim, numa badzinha, meio triste, borocochou? Chances são que a sua autoestima está baixa e a autoestima ela influencia em todas as áreas da nossa vida. Nos nossos relacionamentos, na nossa saúde, na nossa produtividade, no quão disposto a gente se sente para cuidar da gente mesmo, para estar com as pessoas ao nosso redor, autoestima influencia em tudo. Mas enfim, hoje eu vou te dar 10 dicas poderosas para você elevar a sua autoestima. Inclusive, essa primeira vez aqui nesse canal, tem um monte de conteúdo aqui para o seu desenvolvimento, é psicologia aplicada na vida. Clique em se inscrever e clica no sininho, porque daí o próprio YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo no ar. E falando em autoestima, se hoje eu fosse medir a sua autoestima, como é que ela estaria? Autoestima elevada? Normal? Baixa? Soterrada? Já deixa aqui seu comentário que eu quero saber. O fato é que autoestima é o poder da vida de uma pessoa. Então vamos às 10 dicas. Dica número 1. Postura. Postura é o poder. E falando em postura é o poder, outro dia eu estava assistindo um trailer de um filme, eu confesso, eu nem vi o filme ainda, mas eu fiquei bem interessada em ver aonde uma moça estava lá, acho que fazendo esteira, não sei, e ela se achava feia, se achava gorda, sabe? Se vestia de um jeito feio, não se cuidava, era um horror. De repente ela sofre um acidente na esteira, bate a cabeça, dá uma olhadinha. Você tá bem? Você bateu a cabeça com tudo. Para! Essa sou eu. Sou eu? Meu Deus, você tá vendo isso? Tô. Eu tô... Incrível! Eu já fiquei doidinha pra ver esse filme. Então, ó, postura muda tudo. É o poder. Dica número 2. Dê presentes. Dê presentes a si mesmo. Isso mesmo. Presentes físicos ou não. Podem ser autoelogios. Além de elevar a sua autoestima, vai elevar a sua autoconfiança. Dica número 3. Vença a preguiça. Inclusive, tem um vídeo que eu dou dicas pra você vencer a preguiça. Eu vou deixar um card aqui pra você. Mas vencer a preguiça é primordial. Porque às vezes a preguiça não deixa você cuidar de você, cuidar da sua pele, cuidar do seu cabelo, cuidar da sua saúde, eu lancei um desafio no início desse ano que eu chamei de desafio 365. Por 365 dias seguidos, pelo menos 30 minutinhos de atividade física. Eu mostro os bastidores disso lá no meu Instagram. Vou deixar aqui o link pra você também. Mas e daí? Você topa entrar nesse desafio comigo? Todos os dias. Pelo menos 30 minutinhos pra cuidar da sua saúde. Pra isso vai precisar vencer a preguiça, hein? Mas ó, vem comigo que vai dar muito bom. Dica número 4. Pare de se criticar por tudo e por nada. Ai meu cabelo não tá bom hoje. Ai meu Deus do céu, minha voz não tá boa. Eu não vou fazer isso. Ai porque você viu aqui minha letra, o jeito que ficou. Ai eu não consegui. Meu Deus, para. Isso te destrói. Lembrou de alguém aí que faz isso o tempo inteiro? Fica se autocriticando o tempo inteiro? Já compartilha o vídeo então. Vamos ajudar essa pessoa a parar com isso. Se criticar o tempo inteiro, rouba a sua energia, detona a sua autoestima. Pode parar. Dica número 5. Quando eu faço assim, o anel dá uma dançada. Abra-se aos elogios. É isso aí. Muitas pessoas quando elas são elogiadas, elas justificam. Elas não aceitam o elogio. Nossa, Gi, que bonito que tá o cabelo hoje. Você acha, menina? Tá sujo, não lavei. Para com isso. Abra o seu elogio. Digo obrigada. Alguém te elogiou? É só agradecer. Falando em elogio, ó. Parabéns pra você estar aqui nesse canal. Buscando se desenvolver. Na internet tem tanta coisa e você tá aqui assistindo esse vídeo, buscando o seu aprimoramento. De verdade, assim. Elogio verdadeiro. Parabéns pra você. O que você faz agora? Você deixa aqui o agradecimento. Obrigada. Bora praticar essa técnica.